Fala seus incrivelmente curiosos, tudo bom com vocês galera? Sem enrolação eu vou logo mostrar a vocês essa incubadora galera Eu consegui gente, ovos Eu tenho certeza galera que se você está vendo esse vídeo É porque no final desse vídeo vai ter pintinho nascendo Eu vou mostrar galera do começo até o final Todo o processo para fazer os pintinhos nascerem gente Nessa incubadora que eu comprei da China pela internet E foi bem barato gente, para falar a verdade Não foi caro, essa daqui é a embalagem Eu já fiz um vídeo com essa incubadora antes Mas não deu certo gente, pois eu coloquei ovos que não eram férteis Então hoje eu vou colocar ovos férteis Que eu consegui de galinhas mesmo Que estavam chocando o ovo Eu não vou mostrar muita coisa aqui É bem rápido só para vocês verem Porque o vídeo vai ser bem longo Mostrar o passo a passo Esse aqui é apenas um manual Bem bacana Aqui mostra as etapas que a gente vai acompanhar os ovos Eu estou falando baixo porque eu estou gravando de madrugada gente Então na continuação do vídeo aí eu vou estar falando normal Essa daqui galera são as etapas que o ovo vai passar E eu vou poder olhar com a lanterna Para não perder tempo eu já vou mostrando a vocês aqui Como vai funcionar nosso incubador Olha só Nessa região aqui gente Ela já está usada como vocês podem ver do outro vídeo Por isso que ela está suja Nessa região aqui galera eu vou colocar a água Aqui tem um cooler que sai A temperatura alta E aqui gente olha só É um termômetro Isso aqui é a pontinha do termômetro E aqui é onde vai aparecer a temperatura em graus Celsius Aí eu posso colocar para mais ou para menos A média galera é 38 graus A média da temperatura aqui Que é o ideal aí para chocar ovos de galinha aí da maioria das aves Então gente eu vou colocar na tomada Veio com esse cabo aqui Que vocês estão vendo Vou colocar na tomada e vocês vão ver aí funcionando Então olha só gente Essa daqui é a temperatura Que ela está marcando 26 graus Está bem quente aqui Coloquei a mão aqui Já está subindo a temperatura Então ela está medindo minha temperatura E quando eu colocar os ovos aqui dentro Junto com essa cuba aqui galera Ela vai medir a temperatura aqui do ambiente Que vai estar circulando por conta desse cooler que tem aqui Então dá para ver que é bem sensível O medidor de temperatura Coloquei meu dedo Com certeza eu estou bem mais quente do que a temperatura ambiente Então é isso aí Eu vou colocar um pouco de água para vocês verem Porque essa água vai deixar hidratado gente Os ovos não podem ficar secos Senão eles vão perder a sua umidade Então galera olha só Tudo prontinho aqui já é muito rápido e simples Está marcando 27 graus aqui E eu vou mostrar a vocês os ovos Olha só E temos esse outro aqui que está limpo Mas o certo não é para limpar viu gente Os ovos Para deixar eles do jeito que estão Então ele fica assim O melado de cocô mesmo da galinha Porque a galinha fica em cima né E vocês sabem né O processo Eu vou colocar aqui Eu vou esperar aproximadamente 21 dias gente 21 dias para ter o ciclo completo Eu não sei quanto tempo as galinhas ficaram chocando esses ovos Mas por conta disso pode vir um pouco antes Pois eu acho que conta também o período que a galinha ficou chocando Temos espaço aqui para 7 ovos Como vocês viram na embalagem São 7 ovinhos Então vou colocar todos aqui E eu vou ficar virando todos os dias Vou virar assim ó De um lado para o outro ó Caramba esse aqui está todo melado velho Eu vou passar um pouquinho o pano ó É isso aí eu vou colocar essa cuba aqui Então olha só a temperatura está estável 27 graus Mas se eu não me engano O certo é 38 Eu vou esperar um tempinho aqui para vocês verem Eu vou ficar gravando de dias em dias aí Mostrando a vocês o processo De fazer esses ovos chocar Então fique até o final Para você ver o que aconteceu gente Com certeza vocês vão ver os pintinhos Nascendo aqui dentro gente Inacreditável E eu vou deixar o link também aí Da chocadeira na descrição Se vocês quiserem Eu estou muito ansioso Para ver esses bichinhos nascendo Por mais que eu esteja gravando agora E falte apenas 21 dias Mas vocês vão ver tudo em um único vídeo Galera já se passaram alguns dias aqui Eu acho que nós estamos no quarto ou quinto dia E é assim que esses ovos estão gente Olha só como fica Fica evaporando a água Para não tirar a umidade dos ovos E eu vou mostrar aqui a vocês Como tudo fica aqui Olha só a temperatura é 38 graus Mas quando eu tiro a com boca aqui de cima Vai baixando a temperatura E olha só galera Eu vou mostrar a vocês aqui Como estão os ovos Com a lanterna Dá para ver todo o desenvolvimento dos ovos Quando eu coloco a lanterna atrás Eu vou mostrar aqui para vocês verem Então galera Peguei esse ovo aqui Eu vou mostrar a vocês Com mais detalhes aqui Como é que o ovo fica Quando está se formando o pintinho Olha só Esse daqui já está se formando Podemos ver esse pontinho preto aqui dentro Já é a primeira formação do feto Podemos ver aqui também Algumas artérias Veias Olha só aqui Tem uma passagem de sangue Então essa daqui é a formação principal Que nós estamos vendo Nesse pontinho preto aqui Que vai se formar O resto do pintinho Dá para ver que tem uma massa Bem considerável Nessa parte do ovo Então eu tenho que ficar sempre virando o ovo Para que ele não fique colado Em uma das partes da casca Eu vou pegar outro ovinho Para mostrar a vocês aqui Se tem mais algum Com uma formação melhor Não sei se vocês conseguem ver aqui Tem uma coisinha se mexendo Acho que é o coração do pintinho Galera Olha só que lindo Vocês estão vendo aí gente Aqui ó Vem no cantinho E eu vou mostrar tudo a vocês Até o final do vídeo Então por favor Fiquem até o final E acompanhem o passo a passo Para vocês verem como é interessante Olha só aqui se mexendo galera Esse pontinho preto aqui Esse pontinho preto aqui Eu não sei Eu acho que é o coração galera Talvez seja o coração Então gente Olha só É assim que estão Nossos pintinhos lindos E eu vou colocar Um pouquinho de água aqui Porque já secou E eu não quero que os ovos Percam a sua umidade Então Eu coloco a água aqui Para que os ovos Se mantenham sempre úmidos E não percam a umidade Aí dos pintinhos gente Olha só que lindos Então galera Eu vou deixar se passar Mais alguns dias E eu vou mostrar a vocês Só quando eles forem nascer gente Então Fica aí até o final E acompanha esse vídeo todo gente Porque eu tenho certeza Que vai ficar incrível Galera Depois de umas duas semanas Olha só O que aconteceu gente Tem um pintinho aqui Que como vocês estão vendo ó Já começou a nascer galera Olha só isso daqui Eu vou mostrar a vocês rapidinho Eu não posso fazer isso Para que não caia muito A temperatura do ovinho gente Mas olha só Como é Fofo galera Bem quentinho o ovo Olha só E agora eu vou ter que esperar Galera Algum tempo Até ele Abrir toda a sua casca Eu estava preocupado Pensando que ele não Estava respirando Eu escutei o barulhinho Gente Aqui dentro da chocadeira Eu pensei que ele Não estivesse respirando Mas quando eu vi Galera Ele tinha aberto Esse buraco Na parte de baixo Como o buraco Era embaixo galera Eu vi que ele Estava respirando Fiquei mais de boa E eu vou esperar Até ele abrir Toda a sua casca Gente Eu acho que vai ser Muito legal Olha só Que incrível Esse ovinho gente O bichinho ali Já dá para ver Até umas peninhas dele Eu vou colocar ele De volta Na chocadeira E quando ele estiver Abrindo mais Olha o barulhinho dele Então gente Eu acho que vocês Escutaram aí Olha só a boquinha Delabrino Nossa que fofo Eu acho que você Bichinho gente Eu vou deixar ele aqui Com essa parte para cá E vou colocar de volta Para a temperatura Ficar ideal E galera Eu vou ter que fazer Eu vou tentar fazer Um berçário para ele Que é um local Onde eu vou colocar Uma lampadazinha Para esquentar Para que ele fique Na temperatura ideal Como se ele estivesse Embaixo da asa da mãe Pois os filhotinhos de galinha Assim que ele nasce Eles vão para debaixo Da asa da mãe Como vocês estão vendo aí Na foto Então é basicamente Isso galera Eu vou esperar também Nascer os outros Ovinhos aí Se nascer mais Eu vou mostrando Do decorrer do vídeo Galera Aconteceu Uma coisa muito Trágica Eu fui dormir Gente E o pintinho E o pintinho Estava de boa Olha só Olha só gente Aqui embaixo Eu acho que o pintinho Eu acho que o pintinho Eu acho que o pintinho O que é o pintinho Olha só E acontece isso gente Eu não sei se é normal Acontecer Eu vou tirar aqui Essa casca E tomara que nasça Outros ovinhos Galera Pois Eu não sei de fato Infelizmente Aconteceu isso Com esse pintinho Gente E infelizmente Os ovos acabaram Apodrecendo Não deu certo Galera Olha Ela não está úmida Porque faz um tempinho Que eu tirei ela Já Eu estou fora de casa Porque dentro de casa Não dá para aguentar O fedor Que ficou nessa chocadeira Gente Porque essa chocadeira Aqui galera Não deu certo A primeira vez Que eu fiz Muita gente Diz que eram os ovos Esses ovos aqui Eram ovos bons Que a galinha Estava chocando Tiramos da galinha Para colocar na chocadeira Mas infelizmente Não deu certo Nasceu um pintinho Lá Mas acabou morrendo Como vocês viram aí No decorrer do vídeo Se vocês quiserem comprar Comprem Eu vi pessoas Que deram certo Que conseguiram chocar Ovos nessa máquina Não sei se essa máquina Exclusivamente Que pode ter algum defeito Ou eu que não soube Cuidar bem dos ovos Eu não sei galera Mas eu me esforcei aí Para fazer o melhor Então Eu vou jogar esses ovos fora Vou limpar essa máquina aqui Eu não sei o que eu vou fazer Com essa máquina Vou deixar guardada Caso eu encontre outros ovos De outras espécies De outros bichos Que eu possa colocar aqui Eu vou colocar E vou gravar aí Mostrando para vocês Mas eu só vou postar o vídeo Se der certo Nascer os bichinhos Em uma próxima oportunidade Então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão aí embaixo Se inscreva no canal Quem quiser Vou colocar o link aí Na descrição E no comentário fixado Para você poder comprar Essa chocadeira Na internet Então muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo